Campo minado do pop-it, valendo. Quem acertar a borracha perde tudo. Quero ver, hein? Ai, ai, ai. Ah, perdeu! Acabou de sair um pedido aqui na loja que a cliente comprou 15 fit toys. Adorei, hein? Ai, socorro. Tem esse tom pastel da Among Us, esse aqui todo colorido e mais um redondo. Dica de matemática para as crianças que estão aprendendo a somar. Esse brinquedinho tá super na moda, que é um fit toy. E aí você pergunta, quanto é dois mais dois? Aí depois é só virar e está aqui a resposta. Quatro. E quanto que é três mais um? E a resposta vai estar aqui. Um, dois, três, quatro. Então, bora lá. Duas vezes seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí é só virar que a resposta vai estar aqui. Doze. Bora lá, né? Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E a resposta tá aqui do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Certeza que não vai dar, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Dez, dezoito, 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 dezoito. Não vai rolar, hein? Dessa vez vai ser nesse pop-it aqui. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais um, dois, três, quatro. Agora é só virar. E aqui tá a resposta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Dessa vez eu vou fazer com esse pop-it. E bora lá, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Menos, aí a gente vira de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí vira de novo e o resultado está aqui. Dois. Será que isso é um sonho? Uma caixa lotada de pop-its. Esse daqui eu acho que foi o que eu mais gostei de todos. Tem esse, esse. Esse parece um sorvete. De coração, mais coração. De bolinha. Socorro, tem muito. Dica de matemática com a Bibi. Tá preparada? Tô. Então vamos lá. A gente vai usar esse feed toy e vamos lá. O Joãozinho foi ao mercado e comprou duas uvas, duas melancias, uma maçã verde, três bananas, duas laranjas e um morango. Agora me fala quantas frutas que o Joãozinho tem. A gente vai virar. Ele tem. Agora mostra pra tia quantas que ele tem. Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze. Toca aí. Acertou. Parabéns.